Não podemos beneficiar o inflator. Não veja a Copa na Globo. Veja na Fox Sports. A Globo, como juiz de vídeo da Lava Jato, funciona desde março de 2014. Sérgio Moro, chefe da Lava Jato, foi até premiado pela Globo. A Copa do Mundo adotou o juiz de vídeo agora em 2018. A Globo, como juiz de vídeo da Lava Jato, vem desde o início da operação, março de 2014. Se o juiz de vídeo da Copa veio para elucidar lances duvidosos da partida, a Globo entrou como juiz de vídeo da Lava Jato para manchar a imagem da Petrobras e destruir o PT Lula e Dilma. A Globo trabalhou muito na Lava Jato, ganhou muito dinheiro com a audiência, principalmente no Jornal Nacional, através dos vazamentos seletivos e criminosos das delações premiadas. E as notícias da Lava Jato repercutiam no próprio jornal Globo, Fantástico, G1, em todo o noticiário da Globo. Os brasileiros foram manipulados, mais uma vez, pela Globo. Primeiro você tem que saber qual o maior escândalo de corrupção no Brasil. Olha o que disse o senador do PMDB do Paraná, Roberto Requião, no plenário do Senado Federal. Abre aspas. O maior escândalo de corrupção no Brasil não foi o mensalão, o petrolão. Foi o do Banestado, cuja investigação foi chefiada pelo juiz Sérgio Moro. Nesse escândalo, meio trilhão de reais foram surrupiados dos cofres públicos. Um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. Também não repercute na Globo que os principais ladrões da Petrobras, presos pela Lava Jato, estão inexplicavelmente pagando suas penas em suas casas, verdadeiros clubes de lazer, construídos com dinheiro da roubadeira. São eles, o diretor da Petrobras, Paulo Alberto Costa, condenado a mais de 30 anos de prisão, o ex-presidente da Transpetro, subsidiário da Petrobras, Sérgio Machado, o operador do PMDB, Fernando Baiano, o doleiro Alberto Youssef, este condenado a mais de 80 anos de cadeia. E a Globo parou de falar do Petrolão. Sabe por quê? Entraram em cena os ladrões tucanos, os mesmos do Banestado. O tucano Pedro Parente saqueou a Petrobras, até em benefício próprio, quando pagou 2 bilhões de reais ao banco J.P. Morgan, que ele próprio é sócio. A dívida só venceria em 2022. E mais, por acordo feito por Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, a companhia desembolsou 10 bilhões de reais a acionistas americanos, sem nem sequer a Petrobras ter sido condenada. E a Lava Jato também nada falou, ou melhor, accompliciou-se. Pasmem, Pedro Parente saiu da Petrobras ileso, direto para presidir a BRF. Nem precisou de quarentena. A Globo Juiz de Vídeo da Lava Jato é a emissora mais corrupta do planeta. Só em uma delação nos Estados Unidos, ela foi citada 14 vezes no escândalo da FIFA. Os partidos PT, PSOL e PDT cobraram da PGR Raquel Doge providências. E a PGR então mandou escândalo da FIFA para o MPF do Rio em novembro de 2017. Até hoje, sem nenhuma resposta. Sem contar o envolvimento da Globo em sonegação da Copa do Mundo de 2002 e também na lavagem de dinheiro nos escândalos do Panamá Pipes e Swiss Like. Mesmo com esse retrospecto na justiça, inclusive em Copas do Mundo, a poderosa Globo consegue, talvez como prêmio, pela primeira vez, o monopólio das transmissões das Copas em TV aberta. Nem a Band, TVS, Record, só a Globo transmite a Copa do Mundo de 2018. Como estamos falando em futebol e diante da cumplicidade da justiça com a Globo, não podemos beneficiar o infrator. Você que tem TV paga, não veja a Copa na Globo, veja na Fox Esporte. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2018. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Dias, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FMP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.